Oi galerinha, vou contar mais uma história para vocês. Hoje ela nos fala sobre alguns cuidados que devemos tomar para evitar acidentes com esse animalzinho venenoso, o escorpião. Tião e o escorpião Tião adorava brincar. Com seu avião, fazia manobras pelo ar. Brincava de carrinho, bola, quebra-cabeça e também peças de montar. Só que depois de tanta brincadeira, ficava cansado e seus brinquedos não gostava de guardar. Deixava tudo espalhado, muitas vezes amontoados, em um canto jogado. Tião não se importava em os guardar. Um dia, sua mãe, muito irritada, decidiu uma bronca lhe dar. Tião, seus brinquedos estão bagunçados. Por favor, vá logo guardar. Ele ficou muito chateado, mas decidiu acatar. Tião pôs seus brinquedos a guardar. Que susto, um escorpião encontrou. Na mesma hora, apavorado, sua mãe lhe chamou. O que aconteceu, Tião? Perguntou sua mãe. Encontrei um escorpião, disse Tião. Sua mãe atenciosa, correu para o salvar. E depois de tanto susto, decidiu explicar. Tião, no escuro, o escorpião gosta de morar. A espera de baratas, para poder se alimentar. Assim, Tião foi avisado, para tomar mais cuidado. E não mais deixar seus brinquedos espalhados. Evitando um acidente inesperado, a picada de um escorpião malvado. Faça como o Tião. Ao avistar o escorpião, não se atreva a capturar. Um adulto, imediatamente, deve chamar. Caso seja picado, ao pronto-socorro, deve ser levado. Para receber todos os cuidados. Pois o veneno desse escorpião malvado, causa diversos sintomas indesejados.